Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Tomara que vocês estejam também, porque eu acho que vocês não tiveram hoje, gente do céu. Calma que vai piorar, não, mentira. Oi, eu vim aqui pra nós testar uma receita de um bolo de fubá, de liquidificador fofinho, facinho de fazer, de qualquer pessoa certa. Não é possível um canal com o nome de fubá, não tem bolo de fubá num canal desses. Mas hoje, hoje, meu amor, há de ter... A lubrinha de vocês vai ficar assim, ó. Hei, 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 hei. Que diz que é maravilhoso, eu adoro bolo de fubá de tudo quanto é tipo fubá. Eu só não gosto muito quando eles colocam... O que que é a ruda que eles põem no meio? Eu não sei, eu comi uma vez um bolo de fubá que vinha uma erva dentro. Não tava ruim, mas também não tava bom. Mas eu prefiro um bolo de fubá normal, simples, daquele que a gente bebe com um golinho de café, ó. Chega a juntar um copo d'água na boca da gente. Então vamos testar esse bolo hoje, fubá. Facinho de fazer no liquidificador, diz que nem enxuja as coisas. Vai anotando a receita, se der certo aqui em casa, vai dar certo na casa dos seis também. Se desandar meu bolo, você rabisca. Ué, pode acontecer, querida. Já aconteceu nesse canal que o que mais acontece é desandar as coisas desse canal. Eu não sei o que que significa isso. Mas antes de fazer o bolo de... Ai, eu vou segurar na escadeira aqui, fubá. Tô parecendo mulher gestante. Eu só não pego cria porque meu útero é virado. Minha idade, eu acho, né? Antes de fazer, então, fubá o bolo, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se eu se inscrever, fubá do céu. Não assiste esse vídeo de clandestino. Tô ensinando você a fazer um bolo. Você que não é prendada na cozinha, não consegue segurar o marido pelo bucho. Quem sabe nesse bolo não é só chance. Então se inscreva, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeo no celular dos seis. Vai pererecar, assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar se vocês têm vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Ai, que pigarreira, Jesus. Se eu beber um golo d'água aqui, pra nós continuar com nossos telespectadores. Hoje, fubá, nós vamos estrear aqui o meu liquidificador novinho que a mãe comprou pra mim, querida. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Não, novinho, novinho não é. Na verdade, aconteceu que uma vizinha lá da mãe foi se mudar, a mulher que mora lá pra baixo. E a mulher vendeu os móveis dela, né. Daí a vizinhança inteirinha foi que nem um urubu em cima dos móveis dela. Se ela vendia barato pra eles poderem comprar. E a mãe tava lá pro meio. Porque a mãe é capaz. E daí a mãe pegou, assim, liquidificador novinho pra mim. Ele só tem, assim, uns risco de faca, marca de macetado no chão, casinha de formiga. Só essas coisas que ele tem. Não sei, acontece tudo quanto é liquidificador nessa casa que eu ponho aqui pra fazer vídeo. Me distraga, deixa eu ver se não bateram o tempero aqui, né, fubá. Nossa, mas a gente podia ter lavado pra vender, não. Nossa, produção, vocês vão deixar eu usar um liquidificador desse, tudo cheio das coisinhas pretas aqui dentro? Eu garanto que a produção da Ana Maria Braga lava as coisas dela antes dela ir lá. Agora eu tô aqui que perigoso pegar meningite na boca da língua. Ah, pra falar pra... Bem verdade. Ó, vocês lá... Essa porcaria aqui. Eu tô... Tem hora que eu tenho vontade de enfiar a mão na cara dos seis, bando de reganhado? Lave-se com o negócio. Nossa, fubá, minha vida tem hora que parece que é só passar desafor, sabe? Porque vocês falam, ai, fubá, você já tem que eu vi esse aqui que fica aqui, ó. Mas esse aqui é cenográfico, querido. Isso aqui tá quebrado. Isso aqui, se eu der pra Ana Maria Braga, ela pincha no lixo. Se eu der pra mãe, a mãe faz um vaso de flor. Vaso de flor de ligar na tomada. Você planta a margarida, liga o vaso da tomada. A margarida perereca, assim, ó. Minha coisa é Carla Pérez quando fez o teste pra entrar no chan. Bom, vamos fazer nosso bolo aqui, que vocês estão muito conversadeira hoje, faladeira. Cadê o negócio, a minha receita? Nós vamos começar a fubá com três ovos de galinha selvagem. São galinhas bravas, são galinhas que botam ovo na força do ódio. Elas fazem assim, mesma coisa, tá ligando uma moto. Elas dão um coicinho pra trás, faz... Embora o ovo. Porque se elas perderem a cabeça, elas pulam de unha na cara de um. Então, ó, um ovo. Nossa, mas tem uma mosquiteira aqui em casa também. Comi manga, vem mosquito até da Europa, lembê? Matei, querido. Olha lá, ó. Pronto aí, ó. Tá deitado de paletó botuado. Acenda as velhas e joga a terra em cima. Isso aí eu vou deixar guardado numa caixinha ali, pra quando eu for num restaurante de gente rica, eu vou pedir o prato, vou comer a metade, jogar o mosquito dentro, chamar a garçonete e falar, ó, tá com mosquito aqui. Agora como que nós faz? Como que nós faz? Que agora você vai comer o mosquito também, porque já que você trouxe pra temperar a comida, faça bom aproveito. Aí imagina, gente, você tem vergonha. Lavar a mão aqui. Hoje tá levado a breca o negócio. Continuando aqui, fubá. Garanto que na Rede Globo, Ana Maria Braga não passa uma situação dessa. Deu até canseira. Com a mão só. Uma dica que eu dou pra vocês. Chupou manga, joga a casca na casa do vizinho. Porque se o mosquito vier, é pra casa do vizinho também que ele vai. Joga por cima do muro. Mora em apartamento, jogue pela janela. E Deus que abençoe. Mentira, gente. É verdade. Ó, com a mão esse também. O que mais que vai aqui? É uma xícara e meia de açúcar. Vamos pegar aqui o açúcar. Isso aqui eu fui buscar na casa da mãe também. Vocês sabem que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Se não for a mãe, vocês definham. Cadê o negócio? Aqui. Agora dá certo. É uma xícara e meia, né? Uma xícara de chá, fubá. A boiá falou que é muito importante. Nossa senhora, não deu açúcar. Mas deu quase, fubá. É uma xícara quase meia a minha receita. É bom pra quem tá com diabetes e tá podendo tá comendo esse bolo também. De açãozinho desse povo, né? Se não o açúcar já sobe, a pessoa pisca e vê Jesus. Vamos ver o que mais que vai aqui na receita. Uma xícara... Não, duas xícaras de leite tá escrito aqui. Deixa eu pegar. Nossa, pior que esse leite... Foi umas duas semanas que tá aqui, gente do céu. Que eu tive... O tamanho do cheiro bom não, meio azedo. Ah, qualquer coisa é bolo de fubá, fofinho, com camurça, feito com queijo. Duas xícaras de chá de leite, fubá. Nossa, mas vai tudo meu leite. Apesar que tava azedando ali mesmo, é bom que vá. Gente, mas não tá nem... Não tá branco esse leite bem branco. Tão meio esverdeado. Tô confiando muito não. Acho que se der pra pantera, ela goste. Tomara que dê certo. Olha, se desandar, corpo é do leite, viu? É uma vaca amarga, uma vaca azeda. Uma vaca que não tava de boa com a vida. E uma xícara de óleo. É óleo, óleo esse de fritura. Óleo novo, viu? Não vai pegar aquele óleo velho, preto. Tá escondido lá dentro do seu forno. Fritar uma coxinha naquele óleo, óleo tá até... Como que fala aquele negócio? Radiotivo. Você morde a coxinha, nasce dentro no céu da boca, dentro do nariz, dentro do zóio. Nasce dentro, até em boca que não deve ter dentro. Você vai ver só. Tome muito cuidado. Vamos colocar aqui a nossa xícara de óleo. Agora, duas xícaras de farinha de trigo. Sem fermento, a mulher falou. Dá uma chacoalhada que esse trigo tá tão velho. Que é da época que a Ana Maria Braga era a menininha da Cleibon. Vamos lá. Enquanto que eu falei, duas xícaras, né? Olha lá. E vamos colocar a farinha de trigo também. Ai, tô com canseira só de fazer esse bolo quando tá pra você. Que sabe o que significa? Sabe o que é vagabundice? E vamos colocar, fubá, duas xícaras de fubá. Cadê o fubá, senhor? Duas xícaras certinho também. A mulher disse que esse bolo, disse que não tem como dar errado. Até a pessoa que é desincha a vida, que a vida consegue fazer. É porque diz que não pode fazer, né? Se você fazer bolo, xingando, reclamando, gorando os outros, diz que eles andam. Por isso que eu falo pra vocês, par de reclamar. Vamos colocar aqui também. A de dar certinho, fubá. A mulher disse que é muito importante que você coloque os ingredientes nessa ordem. Pros líquidos ficarem embaixo e os outros que não é líquidos ficarem em cima. Porque é pra ajudar o liquidificador. Você que é uma pessoa que não tem aquele liquidificador do mais caro. Que a hora que liga o liquidificador, fede barata. Eu sou da época, querida, de que quando eu ligava o liquidificador, arruinava o sinal da televisão. Ligava o liquidificador, então eles ficavam ruins. Não podia fazer bolo na hora da novela. Tem que deixar pra bater o bolo no comercial. Vamos testar ele, vai ver se funciona, né? Ver se ele vai bater o negócio ou vai estourar na minha cara. Pobre só sobe na vida quando estoura o barraco. Quem sabe não vai ser agora, minha vez. Vamos ver. A mãe nem perguntou se é 220 ou 110. Bom, vamos ligar aqui então, fubá. Não tem nem número mais, mas eu vou imaginar que... Vamos pôr no talo, melhor, né? A mulher falou que é pra bater por uns 4 minutos. Tá batendo! Pra ir se eu dar uma ajudada aqui, que como é um liquidificador novo aqui na casa, acho que ele meio que tá com vergonha de trabalhar. Então o barulho dele tá meio assim... Tá meio que pedindo arrego, fubá. Pronto, não há de ser nada. Uma vez eu fui fazer isso com a cunhé, sem querer liguei o negócio, mas pererecou a cunhé ali dentro. Foi só berro, meu. Quem não sabia no bairro que eu tenho sangue doce, ficou sabendo. Vamos colocar aqui de novo. Agora vai, querida. Pronto, fedeu queimado, fubá. Ah, ele tá batido, deixa eu ver aqui. Bateu! Nossa senhora, olha, fumaciando as coisas. Agora, fubá, a mulher falou que é pra colocar aqui uma cunhé de serpente, não. Uma cunhé de serpente, olha. Uma cunhé de fermento. Ai, credo. Que alguém tá pensando em alguma coisa de mim? Eu falei serpente? Uma cunhé. E nós vamos misturar aqui, ó, delicadamente. Eu não entendo esse negócio. Quem é boleiro aí, escreva pra nós no comentário, porque tem receita que pode bater tudo aqui e funciona. Tem receita que fala que é fazer delicadamente. Eu já não sei o que eu faço mais. Então se tiver alguma boleira aí, conta pra nós. Pra nós não ficar sem saber. Agora, vamos pegar uma forma. Será que tá limpo isso? Ai, meu Deus do céu. A gente volta de férias. A gente fica meio que assim, né? Assista o vídeo, anota a receita. Depois de três dias eu ainda aparecer aqui, é porque eu sobrevivi. Se eu não for parar no hospital, vocês podem fazer o bolo. Por isso que eu falo, me persiga no Instagram. Quem me persegue lá no Instagram, sabe no ato da compra que eu fui pro hospital. Quer dizer, não vai passar desaforo. Agora, quem só fica aqui no YouTube, meu amor, só vai saber do piriri, depois que eu já tiver com a boca do siribila assada. Tomara que vocês não estejam almoçando agora. Vou passar a farinha de trigo agora aqui, ficar bem untado. A mulher diz que cresce, que é uma beleza. Fica fofinho. Vou puxar aqui com o morto e fome. Que dependendo do quanto que fica no liquidificador, é uma fatia a mais, né? Tomara que na hora de lavar esse liquidificador, ele seja daqueles lá do comercial que fala auto clean, auto limpante, né? Tô torcendo pra ser assim esse liquidificador. O importante é que bateu, né, fubá? Não importa a marca, não importa que jeito seja. O importante é bater. Nem que feda queimado. Imagina o seu liquidificador fedendo, queimado. A vizinha liga pro bombeiro, falou, pelo amor de Deus, tá pegando fogo na casa da vizinha aqui, tô batendo, ela não atende. Eu acho que ela vai morrer, bombeiro. Venha, venha. O bombeiro vem, a hora que vai ver, sua casa tá fedendo queimado, por causa que você tava fazendo um bolo no liquidificador. Você fala assim, ai, bombeiro do céu, é o meu liquidificador que fede queimado e sai fumaça. O bombeiro olha bem pra sua cara, de repente faz assim, ó. Um tapa bem no meio de sua cara, pra você aprender. Antes de ir embora, ele vai falar assim, sua selvagem. Ele vai embora. Bom, vamos colocar no forno agora, fubá. A mulher falou que em 35 minutos, a de tá pronto. Então vou levar ali pra assar, mas é pra ir cuidando. Vou levar pra assar e já volte, fubá. Espere aí. Ai, Jesus, tem uma panela lá dentro ainda. Vou arrancar a panela quente de lá? Tava assando a panela já. Agora sim. Hum, ai, tá cheiroso, fubá do céu. Ai, que bonito o bolo. Só que eu não entendo por que que bolo nas beiras não cresce igual do meio. O meio cresce mais, ó. Faz uma barriga. Eu lembrei da minha barriga. Eu tô querendo esquecer da minha barriga, gente do céu. Mas vamos cortar e vamos experimentar pra dar e ver o sabor que tá. Fubá bonito ele tá. Mas vamos ver se tá gostoso, né? Vocês gostam mais de pedaço do meio do bolo ou da beira? Eu gosto mais do da beira, não sei porquê. Parece que tem um sabor a mais, né? Nossa, tá macio, peraí. Olha, bem maciozinho mesmo. Parece que foi feito por um ursinho carinhoso. Ai, fubá, vamos experimentar pra ver o sabor. O importante é o sabor, né? Vamos experimentar. Hum, que gostoso. Ele não ficou aquele bolo esfarelento. Ele ficou com a textura, deixa eu ver. Hum. Louco de gostosa. Gente. Isso aqui com um golinho de café, querida. Vai que vai. Ai, gostoso, olha. Hum. Uma delícia, deliciosa, fubá do céu. Hum. Peraí. Isso aqui não bolo, isso aqui é um delírio. Isso aqui pra um café da tarde, olha. Louco de gostoso, fubá. Pode fazer na receita da casa de vocês. Faça e depois conte pra mim, boba. Vai ficar louco de gostoso, todo mundo vai gostar, fubá. Faça e quem for postar foto no Instagram, me marque. Tem que escrever, marcar eu lá, que daí pode dar coraçãozinho pra você, tá bom? Gente, adorei o bolo, vou só terminar esse vídeo aqui, quero comer mais metade da travessa, não mentira. Não é que com o tempo eu como. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, obrigado mesmo por tirar um tempinho pra ficar aqui junto comigo. E aqui embaixo tem playlist, se você quiser ver mais vídeos, dê uma olhadinha, boba, assim, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistem, assistem um dos dois. Muito obrigado mesmo, fubá, por sempre estar junto comigo, viu? Um beijo no coração dos seis e sorria sempre, fubá do céu. É um bolo simplesinho, mas vai fazer a felicidade do seu café na tarde. Tchau, até o próximo vídeo.